Olá, você que está acompanhando as redes sociais do Paudalho Online, estamos aqui na estação ferroviária de Paudalho, onde está acontecendo o domingo na estação terceira edição. Quem está aqui comigo para trazer mais detalhes é Robson Negreiros, ele é secretário executivo de turismo de Paudalho. Robson, o que é que a população vai esperar hoje aqui na estação ferroviária? Isso, já iniciamos aqui a programação da terceira edição do domingo na estação, hoje quem chegar aqui já pode curtir o polo infantil com brinquedos infláveis, pipoca, algodandoso, tudo gratuito. O polo de artesanato, com os artesãs aqui da nossa cidade, empreendendo aqui, tornando a economia criativa cada vez mais forte aqui no município. A gente também tem o polo esportivo, além do polo artístico e cultural, que às 5 horas começa a apresentação com a Cia do Equador, um grupo de dança aqui, também da cidade. Além do grupo de samba e também da orquestra Aplichol de São Miguel. O pessoal e Robson, no polo esportivo o pessoal vai acompanhar torneio de dominó, queimado, futmesa e no polo infantil a criançada tem o que disponível? Isso a gente tem cama elástica, tobogã, pipoca, algodandoso, para ter até 8 horas da noite de diversão. Pronto, Robson, obrigado pela sua participação aqui, tá certo? Bom trabalho para você. Então, pessoal, aproveite, venha para cá, aproveitar o Domingo na Estação. É a terceira edição, a gente vai continuar acompanhando aqui e ao longo da programação do Paudalho Online, a gente vai te mostrar todos os detalhes do Domingo na Estação, que é idealizado pela Prefeitura Municipal do Paudalho, pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude e pelo Visite Paudalho. Daqui a pouco a gente volta. Obrigada.